Tô no lado do teu e do Raway, quer dizer que eu não vou receber Nossa, é que nem o Escobar, tadinho de mim Não vai receber nem o cara de soringa Já te prepara, Raway, em algum momento a gente vai ganhar um mais quatro Boa Espera de novo Começar ganhando, né, Juliano? Só o boss aí pra dizer isso Ou o Raway vai começar ganhando É, Raway, acho que a vitória é tua O cara ganhou mais dois em cima da hora Ah, começou Começou Então, Raway, torcei pra Fatful Não ter verde Já comecei de Uber, já Pior que eu pensei Sem deixar vermelho, ó, vou pegar essa cara e deixar vermelho E dizer, ah, mano, se a Fatful tiver vermelho Ai, ai, acabei de burro Acontece Quem é o burro agora aí, mãe? Ah, ali foi sorte Teve um momento que eu comecei a rir tanto que quando a gente tava vendo o Red Dead que a gente não veio me xingar Eu tava jogando fogo nas coisas e o Escobar passou bem na hora que eu tava jogando fogo E o Escobar morreu, hein? Não, calma Aí o fogo pegou nele e tava pegando fogo E sabe o que ele fez? Ele correu pro cavalo dele Ah, é E o cavalo desse O cavalo ficou fogo junto Tinha que ter gravado isso daí do Escobar Eu gravei, eu gravei Eu gravei Manda depois pra gente ver isso daí Eu quero ver isso aí do Escobar Sabe o que eu queria ter gravado? Pra ver quem foi que jogou a granada Ou alguma coisa Porque alguma coisa alguém explodiu lá O Felipe tava todo nosso, sabe, no mesmo lugar E aí eu comecei a ver a bagunça e disse Bosley, olha essa bagunça E explodiu o bagunça Na hora dos cavalos? Sim Então Fui eu que joguei a bomba Mas Não fui eu Não fui eu que matei o cavalo do Bosley Não fui eu Não fui eu que matei o cavalo do Bosley Por causa que quando eu matei o pangaré desnutrido Eu ganhei a notificação No do Bosley Não fui eu O do Bosley Eu tenho certeza que foi o Escobar Mas eu joguei a bomba Nem o cavalo do Escobar Não fui eu que matei Não fui eu que matei Já tava todo mundo ruim Eu tava com uma bagunça E aí O Briano então Continuou o jogo mal Sim Eu joguei a bomba Porque eu vi um grudado no outro Tinha cinco cavalos ali Mas Sei lá Três, cara Aí eu joguei um cavalo Quando eu vi o Escobar Foi lá e matou Coisa do Bosley Joguei uma bomba Quer dizer Quando eu vi o Escobar Foi lá e matou o cavalo do Bosley Não era três caras Eu e o Bosley Tava um pouquinho pra trás Tava Ah, tava com vocês três Tinha uns cavalos Tinha uns cavalos Também aleatórios ali Até o meu tava junto E o do Bosley também? Eu só não entendi Como é que o Escobar matou Mas foi ele que matou Porque eu Matou na explosão Não foi Porque aparece a notificação Quando tu mata os cavalos Do Bosley Não me deu nada Não tem como ter sido eu Tanto que depois Quando eu matei O Pangaré desnutrido Do Bosley Eu tive que pagar Quatro mil ainda Quatro mil? É Aparece a notificação Eu matei Quando o Bosley Pediu pra matarem O Pangaré desnutrido Dele lá Foi o Escobar Que matou O Escobar matou Meu cavalo duas vezes Ele começa a esfaquear Os cavalos Ah, Fightful Eu não tenho azul Fightful Achei eu Pelo menos Não desafiava Como se fosse mudar Alguma coisa Boa, Raway Eu já te ensinei Pra apertar quadrado Antes de jogar Tu quer ver o jogo, Fê? Tu quer ver a parte do Juna? É, mas vai ter que ficar quieto Não é pra ficar Comenzão de carta Eu pire Eu pire de tu falar As cartas pra gente Eu pire de tu falar As cartas Aí imagina A Fightful Não se liga na jogada Ah, Fightful Por que tu não jogou Aquela carta ali Podia ter ganhado o jogo Eu tô fazendo Vamos ver Faz tempo que a gente não joga Com essa regra Até dá pra gente jogar Mas o do 7-0 É uma partida A cada uma hora Porque todo mundo Fica mofando no Uno O 7-0 é roubado Não Outro aráaráaráaráará fi Turma 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 Blá 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 O Bose pulou O Bose pulou É de coelhinho do Rav Que merda ai Tem Que merda Que merda Que merda A carta que ele jogou É de dar carta para outros jogadores Vamos ver Tá, vocês estão se passando já Deu né? Eu também acho Deu Você quer ir bater nas duas? Vai chegar na hora Olha que ratinho bonitinho A pança que brantinho É a pancinha pequenininha É Fazer cosquinha no ratinho É 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 Eu tô achando as minhas cartas uma bosta E aí O que que tu acha de tu comprar as DLCs do Uno na tua conta Por 30 filas Olha Rav, eu não tenho nem pra mim as DLCs É Graças a Deus Obrigada Mas tu tem que ter dinheiro Rav e tu trabalha É É É É É A gente não pode mais jogar no flip Porque todo mundo vai fazer o nosso jogo Boa Tomara Tomara que sobra no boss No Rav e quer dizer no Rav e quer dizer no Rav e Você salvou? Você salvou como Rav? O que? O que? Ela parou? Verde, vem verde, vem verde Tá rodando Meu Deus Jogou demais Jogou demais Mais uma dessas eu agradeço Boa Mais uma, mais uma Me diz que você tem mais uma Aí o boss ele não joga Ah, tu deitou demais Deitou demais Gostei da parceria Não Azul não Ou desde ontem o Rav e quer azul O que é frito? É Só onde ele foi É porque eu fui ver sobre a live É porque eu fui ver sobre a live Não, eu fui ver se tinha parado Se tu segurar o botão PS, tu consegue ver se tá em live sem sair a tela. Ah não, isso aí vai me ferrar. Ah, graças a Deus eu fecho o tia vermelho. Se o Raulê comprar com isso daí vai ser muito engraçado. Chegou. Boa, Raulê vai comprar mais. Tu comprou com a tua própria carta. Feitizo meu conto feiticeiro. Me salvou o Raulê, se não era eu comprando agora. Ah, vou comprar mais que o Raulê. O Raulê comprou não, gente. Embora ele só tem amarelo, vamos de vermelho. Aí vem o Raulê e muda pra azul. Que azul? Ah não. Uau, mas não tinha essa amarelo. Ele comprou? Não percebi. Eu não vi, eu não tava olhando a tela. Tava batendo no braço. E? Olhei o esperto. Tá bom, não é? Para que Boa, ele tava pra fazer uma errada. Te prepara, Raulê. O Boa comprou um coringa. Te prepara. Ah, foi tipo guardando a coringa. Ah, azul de novo? Agora vamos ver o Raulê. Boa, Boa. Ah, vai tomar no teu cu, Boa. Enfim, amarelo no teu cu. Boa, Raulê. Ai, Raulê, tua cor preferida. O Boa consegue me encomendar lá do outro lado da mesa. E me enferrar. Boa, Raulê. Ah, começa só o Boa com o amarelo. Eu falei que tu ia ficar com isso aí na cabeça. O Ronaldo, o Ronaldo, tu mora em Porto Alegre. Tu mora em Porto Alegre, eu guri quieto. Tu mora em Porto Alegre, eu sim moro. Onde é que tu mora, meu? E o guri só jogando. Onde é que tu mora? Onde é que tu mora? Ai, como é que tu mora? Zé da Bazuca. Sarandinho Porto Alegre. O Matheus é muito aleatório. O Matheus falou isso aí porque eu falei pro cara que o Matheus era vizinho do Nego D. Vai lá meu amigo Raulê. O Luco. Ai. Não. 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 Eu botei o G no Comet. Ai, ai. Ai. Começou Tira essa cor feia aí, Bowser Eu acho que o Bowser joga mais fácil Não, não é nem uma coisa boa E, Bowser, se tu não jogar até o mais 4 eu vou ganhar a partida, hein Eu vou ganhar a partida Ah, eu comprei duas Ah, cinco cartas, o Bowser não comprou nada Mas eu ainda afirmo que se o Bowser não jogar o mais 4 eu vou ganhar a partida Toma teu duelo então Boa, Bowser Só não devolve o mais 4 Se o Bowser não jogar o mais 4 eu ganho a partida Ah, o homem pensante Caraca, eu comentei Eu acho que o Bowser não deve ter mais 4 Caraca, eu pego tudo Caraca, eu vou ganhar a partida Caraca, eu vou ganhar a partida Tem um delayzinho É que tem um delay na live mesmo Eu consegui diminuir a minha não sei como pra 5 segundos Mas tem um delay antigamente que tava bem alto Caraca, eu vou ganhar a partida Ah, tua maior Não é que eu estou respondendo no celular aqui. Ah, eu fui burro agora. Desculpa, galera. Não, não fui burro, eram seis. Eu sempre confundo com seis irmãos. Ah, vai tomar não. É que acontece, galera. Mas por que essas rolinhas tem? Ah, olha isso. Ah, não. Depois reclama quando o boss liga. Só por causa disso eu vou ficar botando só amarelo para ajudar o boss. Tomara que o boss liga mais quatro. Tomara que o boss liga mais quatro. Bem feito. Vamos ver quem vai ser o burro agora, Raway. O Raway vai escolher quem vai ser o burro agora. Ganha, boss liga. Boa. Eu ia comprar. Eu ia comprar de qualquer jeito. Entregou a partida para o boss. Tchau. Tchau. Tchau.